Essa semana estreia a oitava temporada de The Flash com o crossover Armageddon E nos últimos dias nós tivemos algumas informações sobre a série Como Grant Gustin, por exemplo, dizendo que nós veremos várias linhas do tempo durante esse crossover Tem também a sinopse do terceiro episódio E também o Tarly Hawking, o ator que interpreta o Superman Explicou o porquê que ele não participou do crossover Sim, nós poderíamos ter, além de tudo, o Superman aparecendo, cara Nossa, seria muito melhor Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou te passar todas essas informações E vamos criar várias teorias Porque, cara, esse era um crossover que eu não estava esperando muita coisa quando ele foi anunciado Só que a cada anúncio eu estou ficando mais animado para ver, tá ligado? Ainda bem que já vai começar agora na próxima terça-feira Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala E depois de quatro meses, mais ou menos, desde que acabou a sétima temporada A oitava temporada de The Flash estreia agora, no dia 16 de novembro, lá na CW No Brasil ela ainda não tem data para chegar E como vocês já sabem, ela vai se iniciar com um crossover ali que vai acontecer nos cinco primeiros episódios E esse crossover vai se chamar Armageddon Já tem alguns vídeos aqui no canal no qual eu explico de onde eles vão adaptar essa história Quais personagens vão aparecer Tem um também que eu analisei o trailer, né, dos primeiros episódios desse crossover Então eu vou deixar tudo aqui nos cards para você se inteirar Caso você esteja meio por fora Porque no vídeo de hoje nós temos novas informações Então para você poder pegar o fio da meada, você tem que estar acompanhando tudo, tá ligado? Enfim, agora vamos entrar nas novas informações O que aconteceu é que o showrunner da série, o Eric Wallace, essa semana foi no The Flash Podcast Para poder divulgar a temporada, explicar algumas coisas, contar ali, dar algumas informações oficiais, né? E também o Grant Gustin participou de uma entrevista Então ele também revelou algumas coisas novas sobre essa temporada E a primeira informação oficial que a gente tem é que essa oitava temporada terá 18 episódios no total Que é a mesma quantidade que a sétima temporada teve também E serão 18 episódios contando os cinco primeiros que rolará o crossover Então depois do Armageddon a gente vai ter ainda 13 episódios E tem um fator também que me deixou animado que é a antecedência que eles estão gravando os episódios Por quê? Um problema que a sétima temporada enfrentou é que eles tiveram que gravar muito rápido, né? E aí muitos episódios e tal, tinha uma janela pequena ali de tempo E por isso, mesmo a temporada tendo poucos episódios, eram muitos episódios ali de enrolação, né? Tá ligado? Então não adiantou muito a temporada ter menos episódios Só que nessa, as gravações estão sendo feitas com muita antecedência O crossover já tá gravado há um tempo, faz mal cota já E ele vai estrear agora em novembro, né? E eles já estão gravando agora a segunda parte da oitava temporada Sendo que ela só vai estrear em março do ano que vem Então tem uma janela boa de gravação, boa pra fazer efeitos visuais também E isso pode aumentar bem a qualidade dos episódios, tá ligado? Eu espero pelo menos que não tenha aqueles episódios de enrolação Que o Flash não apareça, que o Flash fique desmaiado E que eles melhorem um pouquinho a computação gráfica, né? Já que eles querem fazer efeitos visuais de dia Que eles investam mais nisso, trabalhem mais nisso pra ficar as cenas mais bem feitas Porque pelo menos a logística de produção da série agora tá bem melhor Com menos restrições e com mais tempo pra produzir Então podemos esperar aí episódios melhores E além disso, nessa entrevista o Eric Wallace disse também Que ele chamou pra participar do crossover O Tarly Hocklin, que faz o Superman E a Melissa Benoit, que faz a Supergirl Só que eles não tinham agenda pra poder participar das gravações O Tarly Hocklin já tava fazendo ali a segunda temporada de Superman de Lois Que vai estrear em janeiro, inclusive, desse ano E a Melissa Benoit tava gravando os episódios finais de Supergirl Só que ele contou ali que o Tarly Hocklin prometeu pra ele Que no próximo ele vai conseguir E bom, como no ano que vem as restrições devem diminuir bastante Se não acabar, né Porque a pandemia já tá bem mais controlada A galera tá se vacinando Aí sim pode rolar um crossover A moda antiga, né Com um episódio em cada série Todo mundo participando, sem restrições A gente espera que aconteça isso Inclusive agora o episódio final de Supergirl Até possibilita ela aparecer Eu não vou dar muito spoiler Porque eu sei que não chegou oficialmente aqui no Brasil ainda o final Até por isso eu não fiz vídeo aqui no canal ainda Então quando mais pessoas tiverem assistido Aí eu venho aqui falar com vocês o que eu achei do fim da série Até porque não tem pressa mais, né? Não vai ter mais episódios E agora, antes da gente partir pras informações relacionadas ao conteúdo do crossover, né? Que são a sinopse do terceiro episódio As coisas que o Grant Gustin disse sobre a trama ali também Não se esquece de se inscrever aqui no canal Pra você receber todos os vídeos Porque tem gente falando aí que eu parei de fazer vídeo de Flash Gente, eu não parei Toda semana tem vídeo de The Flash aqui Mesmo fazendo quatro meses que a série tá parada Talvez você não esteja recebendo, né? Então por isso é importante você se inscrever Ficar sempre olhando aqui o feed, tá ligado? Ativa o sininho também Pro YouTube te notificar dos vídeos E agora vamos ler a sinopse desse terceiro episódio Depois eu conto as teorias aí pra vocês Raio Negro, Ryan Wilder, Alex Danvers e Ryan Choi aparecem Barry se encontra com o Raio Negro na sala da justiça Depois que as coisas dão errado com o Despero Iris suspeita que a visão do futuro de Despero está errada Então ela procura ajuda de um aliado poderoso Eita, será que esse aliado aqui vai ser o Dion, né? O avatar da Steel Force? É o cara que ajudou ela, né? Acho que faz esse sentido Mas enfim, o que que essa sinopse revela pra gente? Além do fato do Barry chamar os outros heróis ali Pra ajudar ele na sala da justiça Ela diz que o Despero vai trazer ali uma visão de futuro, né? Ou seja, talvez o Despero cumpra o papel Que aquele personagem que viaja no futuro Na história dos quadrinhos do Armageddon 2001 Cumpre, né? Avisar que tem um futuro pós-apocalipse Que as máquinas estão controlando e tudo mais E aí ele vem pra descobrir quem é o herói que causou o Armageddon Então o Despero, né? De acordo com essa descrição Pode ser tipo esse cara, tá ligado? Que pô, aconteceu alguma coisa que tá dando ruim no futuro E isso é culpa de algum herói que tá no presente E aí ele vai chegar já culpando o Flash por isso Então é que no próprio trailer ele fala ali Que ele fala disso pro Flash que ele tem três dias e tudo mais E aí talvez o Flash realmente seja mesmo culpado disso Afinal sempre é a culpa do Barry, né gente? Pô, já é de praxe isso Inclusive eu tava pensando mais aqui Será que a culpa do Barry nisso Não é justamente o fato dele ter sobrevivido à crise? Porque antes, né? Na linha do tempo passada No universo pré-crise nas infinitas terras O Barry morreria na crise Ele desapareceria Então ele não influenciaria no futuro depois A história dele acabaria ali Só que como o Flash da Terra 90 se sacrificou no lugar dele Agora ele tá vivo E impactando na história do universo, né? Inclusive criando novas forças universais Inclusive matando a força de aceleração, né? Ou seja, o Barry tá cagando Dali no tempo de todo o universo, tá ligado? Passado, presente, futuro Então o fato do Barry ter sobrevivido E as coisas que ele fez depois da crise Podem ter impactado diretamente na história O que leva o universo a um possível fim Entendeu? Então o Barry ter sobrevivido É o que vai pôr a culpa ali nele, tá ligado? Mas aí a batalha deles vai se tipo assim Provar que não, tá ligado? E ainda tentar descobrir O que que tá causando esse problema no futuro E aí entra um pouco das informações também Que o Grant Gustin deu Na qual ele diz que nós veremos Diferentes linhas do tempo No crossover Quem sabe ele até Queira viajar por essas linhas do tempo Pra encontrar realmente o que aconteceu Encontrar o problema, né? E aí nós vejamos versões diferentes Do próprio Flash Talvez aquela foto que a gente viu do Barry Com o traje do Flash Reverso Seja o Barry de uma outra linha do tempo Também Não seja o Barry ele mesmo E aí Ele pode ser quem sabe O vilão de tudo isso, né? O cara que tá causando tudo Mas aí Esse negócio meio Savitar misturado com o Flash Reverso Tá ligado? Será que Faria sentido isso? Aquela ali pode ser quem sabe É uma linha do tempo Onde o Flash Reverso Tomou o corpo do Flash também Por isso que ele tá junto Com o Damien Dark ali na foto O Ryan Choi tá ali também Ou será que aquilo ali Vai ser uma visão do futuro? Porque o Ryan Choi Já vai estar vestido de átomo E outra coisa que o Grant Gustin Disse também É que o Despero Vai ali afirmar Que o Flash É essencialmente A causa do Armageddon Então o Armageddon Como eu falei pra vocês Inspirado na história dos quadrinhos Deve ser realmente esse futuro No qual as coisas dão errado Não sei exatamente O que vai dar errado No crossover, né? Mas o que dá errado Nos quadrinhos É que Uma inteligência artificial Ele toma o controle Da sociedade Da humanidade E tudo mais E aí Isso é culpa de um dos heróis E aí alguém lá Daquele futuro Viaja no tempo Pra descobrir quem é O herói culpado Então Pelo que eu tô vendo O Despero Vai realmente cumprir esse papel Ele vai afirmar Que o Barry Vai ser o culpado Por causa disso E isso conversa até com O que a sinopse Do episódio disse Que é A Iris vai atrás De um aliado poderoso Pra tentar provar Que essa visão de futuro Do Despero Tá errada Então ela quer provar Que o Barry Não é culpado E se esse aliado For o Dion Que é o avatar Da Steel Force Que ajudou ela Ele pode ser o instrumento Pra viajar Por outras linhas do tempo Pra mostrar Essas outras linhas do tempo Também Então será que esse aliado Podia ser o próprio Flash Reverso Comenta aqui O que vocês acham A história tá meio confusa Tá ligado Quando começa a mexer Com linha do tempo Faz a gente pensar Eu gosto muito Mas também eu quero ver Como é que eles vão fazer Isso agora Tá ligado Terça-feira vai sair O primeiro episódio Aí na quarta já Eu já venho aqui Comentar com vocês Tá ligado Eu faço um vídeo aqui Analisando Criando teorias E aí quem sabe Até mais pro final da semana A gente não faz uma live Aqui no canal Pra conversar sobre Então por isso que é importante Então tô te avisando Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Comenta suas teorias Aqui embaixo Pegue esses vídeos Sobre The Flash E compartilha com seus amigos Que gostam da série Pra eles verem Essas novidades também Beleza? Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima